Meu presidente, senador João Pedro, que eu tenho a honra de poder conhecer e estreitar os relacionamentos de amizade, até porque a minha Paraíba guarda com muito afeto um dos seus filhos. Senhoras e senhores senadores, cumprimento o meu primeiro secretário, meu amigo, meu líder Cícero Lucena, a quem tenho a honra de dividir com o senador Santiago, a representação paraibana nesta Câmara Alta. Senhoras e senhores, a Constituição Brasileira, no seu artigo 18, define como autônomo o conjunto de entidades federativas compostas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Quero dizer, em termos práticos, que, ao menos no exercício de suas atribuições específicas, estas entidades são independentes umas das outras e podem decidir seu caminho por conta própria. Na verdade, tal é a força e a imperiosidade do princípio federativo em nossa carta que ele chega a constituir-se como uma cláusula pétrea, ou seja, uma disposição de caráter absolutamente imutável. De fato, lemos no inciso primeiro do parágrafo quarto, no seu artigo 60 da Constituição Federal, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Por isso mesmo, senhor presidente, precisamente pelo caráter central da ideia de federação no direito constitucional brasileiro, torna-se, ao mesmo tempo, lamentável e surpreendente concluir, com base num simples exame da realidade nacional, que a Federação Brasileira está morrendo. Permitam-me repetir, a Federação Brasileira está morrendo e morre justamente por falta de condições materiais mínimas para que Estados e municípios possam cumprir, ao menos de forma aceitável, seus deveres para com os cidadãos, as cidadãs, a quem servem. Bem sei que esta declaração, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pode até parecer excessivamente forte para alguns, mas posso argumentar, caro presidente, que de modo bastante consciente que, ao contrário, grave mesmo é a situação de injustiça, de desequilíbrio e de virtual ilegalidade que caracteriza hoje o quadro federativo.